Abertura Nós vamos falar que agora é muito importante para quem já está conseguindo alguns resultados. É muito importante. Então cresça com consciência, cresça num formato, não cresça em jaulado não, cresça num formato, cresça de um jeito coerente, cresça de um jeito correto, cresça de um jeito inteligente, cresça de um jeito que você não vai precisar inflar ou inchar, cresça de um jeito que você não vai precisar chegar ali em cima, tomar uma rasteira e cair de novo, se eu começar tudo de novo. Eu achei maravilhoso o pouco da projeção que o Pai me deu no Santo Espírito. Eu achei precioso o respeito, a honra que eu acabei recebendo e a abertura que eu tive diante das pessoas na época do Santo Espírito. Eu gostei muito disso, porque quando aquilo diminuiu e por um período na minha cabeça acabou, me fez pensar, me fez me tornar um ser humano mais gente, sabe? Que respeita as pessoas, me fez ter consciência de verdade, me fez de verdade ter consciência que se o Pai não puder fazer algo através da gente, a gente não consegue ir tão longe assim. Quem me entendeu? Segundo Romanos, e todas as variações da autoridade, existem vários tipos de autoridade, o destaque é uma delas, e isso aí quem dá é Deus, se Deus não dá não adianta. Por mais que você queira fazer alguma coisa, não tem quem faça você ficar destacado. Tudo bem gente? Capítulo 7, versículo 9, quem achou de João? Está escrito assim, ó. Então lembra, nós vamos aprender aqui agora, e é para você saber se comportar com o seu crescimento. Tudo bem? Tendo dito isso, Jesus ficou na Galileia. Depois que seus irmãos subiram à festa, porém, ele foi também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntaram, onde ele está? Havia grande murmuração entre as multidões a respeito dele. Uns diziam, ele é bom. Outros respondiam, não, ele engana o povo. Estou parecendo a Teresina quando eu estava lá. Misericórdia, Jesus. Ninguém, porém, falava dele abertamente, por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Os judeus admirados perguntavam, como é que ele sabe tanto? Sem ter estudado. Se todo mundo crescesse com esse princípio aqui de Jesus, nós não teríamos problema nunca mais com soberba, com presunção. Com arrogância, com jactância, com altivez. Com pessoas que se põem numa condição de serem melhor ou maiores do que as outras. Com pessoas que receberam o mínimo, perto do que Deus é capaz de dar para um ser humano. E elas já se ensoberbecem, gente. Já se acham melhor do que as outras demais pessoas. Não é porque você consegue que isso te dá graça para ser maior do que ninguém. Se Deus te deu a capacidade de conseguir, é para você aprender a sustentar as pessoas. E ajudar elas de verdade a funcionar. Mas uma das frases que eu disse para o Ismael no dia de hoje. Se a sua vida não serve para gerar a vida em alguém, preferível é morrer do que permanecer vivo. Não há de importância existir sabedoria dentro de você se ela não servir alguém. Amor dentro de você, se esse amor não amar alguém. Entende? Inteligência, se ela não tiver serviço de alguém. Dom, se não puder servir alguém. Graça, se essa graça não abundar alguém. Quem me entende? Talentos, capacidades ou qualquer coisa. Inclusive estar vivo. Se isso não servir para servir alguém, é besteira estar vivo, gente. Estou sendo sincero para vocês. Wagner, você está sendo radical. Radical para quem não entende do que eu estou dizendo. Mas vida para quem entende do que eu estou dizendo. Se a sua vida não serve para servir alguém, não importa estar vivo, cara. Você está morto faz muito tempo. Só se enterra que é mais fácil. Agora, Jesus disse que aqueles que ouviram a voz do Filho de Deus, esses vão ressuscitar. Porque quem crê nele, até aqueles que estão mortos, voltam à vida. E quando esse texto é mencionado, ele está falando de verdade sobre a estruturação física e fora do físico. Ou seja, quando alguém morre e quando alguém está morto em vida. Você consegue entender? Não faz sentido. Você saber alguma coisa e não poder somar para alguém. Não faz sentido. existir qualquer coisa nas suas mãos ou em você ou a sua administração, que não pudesse servir alguém. Isso eu aprendi em 2006. E desde lá até o dia de hoje, o pai vem agregando, ensinando, explicando, agregando, ensinando, explicando e demonstrando. A importância de isso acontecer. Estão comigo, gente? Se tem uma coisa que eu jamais viria nos céus, é o segredo de um bolo que ninguém sabe. É o segredo de uma música que ninguém descobriu. Às vezes nós gostamos de guardar segredos, sabe para quê? Para nós nos sentirmos melhores. Eu sou o cara, eu tenho. Aqui na escola não vai existir segredo com ninguém. Não importa quais deles forem. Você vai aprender a aprender de graça. Porque Jesus disse que ele compartilha os segredos dele com os amigos. Entende? Só que também ele nos convidou a sermos filhos. Aí ele compartilhou da realidade do pai dele. Mas não tem mais para onde a gente ir. Verso 16. Respondeu Jesus. O meu ensino não é? Então nós já aprendemos uma coisa maravilhosa. Segundo o conceito de muitos ministros, mestre é aquele que ensina. Segundo o conceito de Jesus, só há um mestre. Há saber o Cristo. Não é isso? E esse mestre disse que para ser mestre, o ensino não pode ser dele. O ensino tem que ser do pai dele. Então para ser mestre, você ensina o ensino de alguém. E esse alguém não pode ser um ser humano normal. Tem que ser o próprio pai. Se alguém quer ser mestre, precisa transferir de verdade, genuinamente aquilo que vem do pai. Esse é o verdadeiro mestre, segundo o conceito de Jesus. O meu ensino não é meu. Ele vem daquele que vem. Se alguém quiser fazer, se... Quem é obrigado aí? Então você entende que quando você não é obrigado, tem que partir de você. O desespero, a vontade e o prazer. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem já me ouviu falar um milhão de vezes aqui que a verdade não tem que ser provada, a verdade tem que ser anunciada. Aí, ó. Quer saber de onde vem? Tá aí, ó. Se a pessoa quiser descobrir se o que você está falando é verdade ou não é, ela que trata de correr atrás de descobrir se isso é ou não é. E se ela estiver buscando Deus de verdade, ela vai saber que o que você está falando vem dele. Eu acho engraçado porque existem pessoas que me ouvem nesse exato minuto aqui agora. E elas pensam assim, não, mas o que esse cara está falando existe. A primeira pergunta que ela deveria ter não é se o que eu falo existe ou não existe. A primeira pergunta que deveria existir dentro dela é se ela está buscando Deus de verdade ou não. Porque se ela estiver, ela vai saber de verdade se o que eu falo vem de Deus ou se não vem de Deus. Entenderam isso? Eu vou voltar nesse mesmo texto de novo pra vocês entenderem uma outra coisa. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se fala de mim mesmo. Se o meu ensino vem de Deus, já não é mais dele. Quem entende? Se o meu ensino vem de mim mesmo, então é meu. Quem concorda? Verso 18. Quem fala de si mesmo fica aqui, moço. Quem fala de si mesmo o meu ensino do meu pai. Meu ensino de mim mesmo. Meu ensino do meu pai. Meu ensino de mim mesmo. Qual é a diferença? a diferença? Agora raciocina. Como é que você pode ser arrogante com aquilo que não é seu? Sim, é isso que o Jesus está dizendo aqui. Exatamente isso que ele está dizendo. Quando o ensino não é meu, como é que eu posso me gloriar com aquilo que não é meu? Qual o segredo de não ser arrogante? Como nós estamos fazendo um monte de coisa aqui, eu tenho passado bastante tempo do lado do Ismael. Então você vai me vir falar um monte de coisa dele que a gente está passando bastante tempo juntos. Entende? Ele disse uma frase maravilhosa. Ele falou, você é tão seguro que você parece ser arrogante. Sejam verdadeiros. Quem concorda com ele? Pode levantar a mão sem medo. Agora, você quer ver essa arrogância embora? Que é o que parece arrogância para as pessoas? Me deixa perceber que ele não está perto ou que eu não ouvi. Você vai ver uma figura que você não está acostumado a ver. Você vai me ver com cara de desesperado, de perdido e sem saber o que fazer. Agora, me deixa perceber que é ele quem disse para mim o que eu tenho que fazer. Aí você vai me ver como muitas vezes você me vê quase que sempre. cada dia que passa eu tenho de verdade aprendido a me tornar seguro naquilo que ele fala. Sem ter medo de ter certeza daquilo que é. Entenderam ou não? Como que você vai ficar arrogante com aquilo que nasceu? Um dos maiores problemas que nós temos no dia de hoje a nossa geração tem vivido uma situação complicada. A revelação vem de Deus e eu vendo ela. A revelação vem de Deus e eu lido com ela como se ela estivesse vindo de mim mesmo. E eu me porto com soberba, com arrogância, com presunção, com imponência, com todos esses demônios e tudo misturado. Quem está comigo? Me porto de forma extremamente inconveniente por algo que não é meu. A revelação vem do Pai. O ensino vem dele. O texto é dele. A estrutura da Bíblia é dele. O filho é dele. O espírito é dele. Eu sou dele. A capacidade vem dele. O dom perfeito vem dele. E eu estou na onde nessa história? Você está na onde nessa história? Estão conseguindo me entender? Como é que você consegue ficar arrogante se você tiver esse mínimo de consciência? Você pode me ver firme até um certo ponto. Põe em choque de onde vem a fonte. Você vai conseguir perceber se eu sou arrogante ou se eu não sou arrogante. Vocês entendem? Jesus disse quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. eu já usei esse texto aqui um dia para te trazer uma consciência do cuidado e da cautela de não dar para as pessoas aquilo que vem de você. Com o cuidado e com a cautela de você de verdade tomar cuidado de averiguar se de verdade o que está dentro de você vem do pai ou não. Uma frase que incomodou algumas pessoas aqui na escola. A pessoa pergunta como é que você chegou nessa verdade? Deus solou comigo? Não, eu quero saber como. Eu quero saber o critério que você usa para você descobrir quando é Deus e quando não é. Você precisa ter um critério, você precisa saber qual é o princípio, você precisa saber quais são as características, você precisa saber quando que se define que é Deus e quando que se define que não é Deus. Eu já fiz isso aqui com um monte de gente. Esse tempo atrás eu estava mexendo na cozinha e eu até o Rafa ali pertei e ele até saiu a última Nutella que está dentro dele. A frase que eu disse para ele, isso não diminui o homem de Deus que ele é, isso não diminui todas as vezes que Deus colocou ele. A frase que eu disse para ele no dia ali foi, Rafael, isso aí qualquer pessoa que chegou ontem ou é evangélico usa esse critério aí, cara. Estás vivendo mais na sorte do que de verdade com por consciência. Então me explica esse negócio então. Não adianta acertar várias vezes sem saber o que está fazendo. Isso é loucura. Um minuto que der problema emocional dele ele está perdido. A mesma coisa eu fiz com o Vinícius. O Vinícius sempre tenta fazer um princípio dele comigo, o princípio do Vinícius comigo. Se o Wagner me pedir 20 eu vou fazer 40. É loucura, cara. Sabia que você é farisaísmo? Sabia? Sério? É, cara. É, uai. É farisaísmo porque todas as vezes que Deus falava uma coisa para o fariseu ele tentava fazer 10 vezes mais só para tentar mostrar que ele era mais santo que os outros. O Vinícius não está tentando mostrar que ele é mais santo do que eu ou mais santo do que vocês. Ele só quer chegar diante de mim e eu não botar um defeito nele. Você entende? E isso deu muito certo quando ele foi casar com a Michelle. Eu expliquei para ele um negócio desse tamanho e ele me apareceu com 5 negócios maiores do que aquele. Eu falei, meu filho, casa logo com a mulher. Aí quando deu os primeiros pau eu falei, relaxa rapaz, a régua de medida estava grande. Fica tranquilo que era ela mesmo a mulher da sua vida. Depois de tudo aquilo lá, meu filho, se não for eu vou largar da minha. Entendeu? Se não for eu tenho segurando e largar da minha que está tudo certo. Entenderam? Então não importa se são pessoas que já ministram, se são pessoas que já ensinam ou se é você. Não interessa. Não importa. A característica e o princípio é o mesmo para todo mundo. Porque no reino não tem esse negócio de maior, melhor, menor. Não interessa isso aí. Não tem. Vocês me entendem? É isso que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. E o mais importante, não é porque você já conseguiu você vai começar a lidar com a ignorância com falta de conhecimento. Quanto mais o pai coloca dentro do seu coração, mais responsável você deveria se tornar. E mais cauteloso você deveria se tornar. Porque tudo aquilo que o pai colocou dentro de você é para servir alguém. Estão comigo ou não? Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Presta atenção. Presta atenção. isso aqui é forte. Presta atenção. Olha o peso disso aqui, cara. Gente, pelo amor de Jesus, isso aqui é forte. Vocês riem, né? Isso aqui é forte, gente. É forte mineiro mesmo. Esse mais aí tem I ou não tem I? Sem I, então é troca de cenário. Você tem um cenário aqui. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. torna-se pai de si mesmo. Entende? Se eu quiser falar que tenta tromar a glória de Deus, tenta fazer as mesmas atitudes de Satanás. Se eu quiser inventar aqui um monte de coisa que é verdade e que não vai quebrar o texto, eu posso. Mas eu prefiro continuar dizendo para você que a pessoa se perde, ela sai fora do eixo, ela se torna soberba, arrogante, presunçosa, jactante, altiva. ela se perde. Ela sai do rumo que ela quer. Se ela quer ser um filho de Deus, ela vai ter que parar de acreditar que o que se move dentro dela é por fruto dela mesma. E se isso tivesse como, se isso fosse possível acontecer, e se isso fosse real, tenho a certeza absoluta que eu conseguiria. Tenho a certeza absoluta que eu conseguiria. Arrogança aí, Wagner. Rapaz do céu, não é arrogância. Esse era o meu maior defeito. Acreditar em mim mesmo e acreditar na força do meu braço. Foi desse ponto aí que Deus me tirou dentro da estrutura do mundo. Eu não vou dizer para você que eu esteja curado 100%, mas eu vou dizer para você que eu monitoro muito isso para que eu não volte a fazer de novo. Estão comigo ou não estão? Quando você descobre a dependência de Deus, você descobre que é capaz de todas as coisas para você viver. Quer ver uma coisa? Se tudo é possível é aquele que confia, não é? Se eu confio, tudo é possível para mim, não é? Se eu disser para mim que tudo é possível, eu sou arrogante? Desde que eu ache que tudo é possível sem confiar. Entenderam a diferença do arrogante? A firmeza dos dois vai ser semelhante. A diferença é que quem confia em Deus não tem limite. Quem não confia consegue coisas mais alimitadas. Entenderam? Mas o comportamento é igual dos dois. o que vai definir o que é arrogância e o que não é arrogância é confiar ou não confiar. Perfeito? Mas o que busca? A glória daquele que o enviou. esse é? Olha que legal, cara. Quem fala de si mesmo é mentiroso. Quem fala de si mesmo não é uma verdade. Porque a verdade não é aquilo que você acredita. A verdade é aquilo que vem de Deus. Não importa se aquilo que você está falando é incrível, é bonito ou é coerente. Eu estava falando para os meninos aqui na reunião que nós tivemos aqui. tem um caminho ali que se não sair dali eu não acredito. Eu decidi não acreditar. Você entende? Eu fechei o cerco assim, eu não acredito se não vier dali. Não é que eu não respeite todas as pessoas. Por exemplo, o Rafa foi e me trouxe um negócio aqui para mim. Pelas características, eu já sei se saiu do cano para ele. E se saiu do cano para ele, eu já escuto. Se não sair, eu vou tentar conversar com ele para descobrir de onde ver porque eu respeito. Assim como vim em qualquer um de vocês. Vocês entendem? Mas se eu não sair do cano, eu não deixo entrar dentro de mim e vou dizer para vocês o porquê. Porque eu quero que o que esteja dentro de mim seja a vida. Porque eu não quero produzir morte em vocês. Porque segundo Jesus, quem tem sua própria religião, ó, quem tem sua própria religião e procura discípulos, faz desses discípulos duas vezes mais filhos do diabo do que quem tem essa própria religião. Por isso que eu prefiro ficar com os ensinos de Jesus. para eu não construir a minha religião. Quem me entendeu? Que nem eu quero ser o filho do diabo e nem eu quero tornar as pessoas duas vezes pior do que eu esteja vivendo. Eu quero que as pessoas vivam duas vezes melhor do que eu estou vivendo. Entenderam? Belezinha ou não? A importância de se certificar quando é de Deus e quando não é de Deus. Quando vem dele ou quando não vem dele. escutei uma administração de um historiador famoso, na minha cabeça extremamente coerente, cauteloso com os originais, bom de gramática de um jeito que você não acredita. Você escuta o cara falar impecável a administração. Dá vontade de acreditar. Mas se o pai não descer lá para aquele caninho, eu não vou abraçar aquilo lá. Quem me entendeu? A gramática é uma tentativa humana de entender. Tudo bem? Quando ele me encontrou, nem português direito eu sabia falar. Então não adianta eu ficar preso numa gramática que eu não precisei dela quando ele me encontrou comigo. Tudo bem? Hoje eu aprendi a falar? Aprendi um monte de outras coisas? Aprendi por causa dele. E para você ver que a minha verdade é verdade, você vai dar uma risadinha quando eu disser três palavras para você. Quer ver que eu estou falando a verdade? Quem já recebeu uma frase minha conhecida em português? O Guga sempre fala a mesma coisa, é facinho de achar que é o Wagner. O cara pode escrever certinho, mas um errinho tem que estar ali. Mas o que busca a glória daquele que o enviou e esse é verdadeiro. Agora lê a última frase você sozinho. Se você entendeu que eu estou falando, se você entendeu o que está escrito aí, rapaz, meu dia ganhou. O que está escrito aí, gente? Você não acha nada incrível aí, não? Você consegue entender se você praticar só isso? Você já é justo? Você consegue entender se você praticar só isso? Você é santo? Você consegue entender se você praticar só isso? Você tem poder e autoridade no mundo espiritual? Você consegue entender se você praticar só isso? Você é obrigado a ser ungido? Só de você praticar isso, você já carrega testemunho no mundo espiritual. Não precisa desse bandaréu de minhoca-aiada que esses meninos estão ensinando no dia de hoje. Essa frescura-aiada que eu não aguento mais ver as pessoas falarem. Desculpa, um minutinho de desabafo. Não tem mais esse monte de lorota que você fica escutando o tempo todo. Faça isso pra ser ungido, gaste isso pra ser ungido, faça não sei o que pra ser ungido. Pelo amor de Deus, gente. Faz o que Jesus te disse e para de ficar escutando lorota dos outros. Se você prefere ouvir eu mais do que Deus, você perdeu seu tempo. Se você saiu da sua cidade pra cá por causa de Wagner Ribeiro, volta da onde você veio. Eu tô sendo sincero pra todos que me ouvem aqui. Se você saiu da sua cidade por causa de mim, volta da onde você veio. Até você vir pra cá por causa de Deus. Ou ficar por lá mesmo. Vocês estão conseguindo entender? É pra todo mundo que eu tô olhando aqui. Mas Wagner com você é mais fácil, então volta da onde você veio. É isso que você tem que enxergar. Eu sou um filho dele. Um instrumento dele pra te levar a ele. Você não deveria depender de mim. Se você quer fazer a diferenciação entre eu escutar eu, entre eu escutar o Rafa, entre eu escutar o Vini. Você tá perdendo seu tempo também. Ah, mas Wagner, parece que com você é mais legal, independente. O mesmo pai que é meu, o mesmo pai que é dele, o mesmo pai que é dele e com todo mundo. Se eles hoje ministram aqui, se eu hoje ministro aqui, se a Ana ministra aqui, é porque todos têm condição de transferir pra vocês o que vem do pai. Ou afinal de contas eu não consigo perceber isso. Se você consegue reconhecer tanto Deus na minha vida, então você não tá reconhecendo que eu sou capaz de perceber quem tem condição de fazer isso ou não. E não sou eu quem controlo eles. Não sou eu quem peço pra eles estarem onde eles estão. Sou eu quem ouço e pratico. Porque eu tô buscando o interesse de quem? O seu ou o dele? O dele, gente. A justiça não vem só das suas atitudes. A justiça vem de buscar a glória daquele que o enviou. Quem entendeu? Jesus ainda dá uma chamadinha de atenção nos demais aqui, dizendo pra eles, gente, Moisés não deu a lei pra vocês? E vocês não praticam a lei. E ainda querem me matar? Nem isso tá escrito aí? Arrogância vem. A prepotência vem. A soberba vem. Quando eu acredito que é meu. A posse vem. Quando eu acredito que é meu. Uma das coisas que eu tô tentando resolver com esses menininhos aqui, ó. Quando eu sinto vontade de bater neles. Cada vez que eu sinto vontade de bater neles, porque eu acredito que é meu. Eu não acredito que veio de Deus. Eu não acredito que é de Deus. Eu acredito que é meu. Isso acontece com o cachorro que eu tenho. Isso acontece com a minha família. Isso acontece com tudo que existe. Vocês me entendem? Chega uma certa hora que aquilo que Deus colocou sobre você funde dentro do seu interior. Eu lembro direitinho de eu chegar um dia e chorar pra Deus e falar assim, Deus, poxa vida. Nossa, ninguém me ama não. Se não fosse, que nem eu escutei um vídeozinho curtinho do Claudio Duarte. Ô filho, calma um minutinho, depois você churra o meu dedo. Não é meninão. Um vídeozinho que eu ouvi do Claudio Duarte, Claudio Duarte falando assim, ó. As pessoas, se eu tivesse votado no Lula, as pessoas iam me perseguir. Se eu tivesse votado, como eu apoiei o Bolsonaro, as pessoas iam me perseguir. Se eu não tivesse votado ninguém, as pessoas iam me perseguir. Na realidade, as pessoas não amam você. As pessoas amam o quanto que você... As pessoas amam o que você pode fazer pra beneficiar elas. Foi isso que ele disse. Eu tava chorando pra Deus há muito tempo atrás por causa disso. A única forma dele produzir cura dentro de mim foi me dando aquela frase específica. Wagner, as pessoas não tão procurando o que você tem. Elas tão procurando o que você é. Porque isso não é o que você tem. Hoje é quem você é. Aquilo me trouxe uma cura instantânea dentro do meu peito. Porque eu parei de acreditar que as pessoas eram interesseiras. Quando eu aprendi a respeitar que aquilo que ele começou a operar através de mim, era eu. Só que aí veio o grande problema. Essa vida entra dentro de você e é uma perninha pequenininha pra você errar. Quando você para e pensa assim, não, pera, então isso aqui sou eu, Então é meu. Por isso que Jesus disse, o que é meu, e vem de, mas não vem de mim. Entendeu? 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 Aquela palavrinha não é erro de português. Aquela palavrinha não é erro de gramática. Aquela palavrinha é de quem tem Deus de verdade e sabe do que está falando. Entende? Aquela palavrinha ali que parece um errinho de português, parece um erro de concordância contextual e textual. Porque, gente, assassina pra você ver. Vamos pra gramática idiotizada, que eu não gosto dela às vezes. E o porquê que eu não gosto dela? Porque a gramática vai dizer pra mim aqui, ó. O meu ensino não é meu. Então não fala que é seu. Ué, não é? O meu ensino não é meu. Então não fala que é seu, gente. Ah, tá, Wagner, seja inteligente. Ele tá dizendo meu ensino porque as pessoas estão dizendo que é dele. Então ele criou uma palavrinha ali pra não ficar falando de gramática. Uma palavrinha possessiva pra poder concordar com o que eles disseram. Resumindo. Eles disseram que é dele. Ele tá dizendo, então tá bom, vocês estão dizendo que é meu? Eu quero dizer pra vocês que esse ensino que vocês estão dizendo que é meu, ou seja, o meu ensino, não é meu. É dele. Pronto, já explicou, não explicou? Aí depois ele vem de novo. 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá que o meu ensino vem de Deus. Mas pra que ele repete de novo? Porque o que vem de Deus faz parte dele e é ele. Entenderam? Só que a diferença pra não existir jactância, arrogância e presunção dentro dele é que o que vem de Deus é ele. Mas continua vindo de? É meu porque faz parte dele, mas não vem agora. A história dele vem do mesmo lugar que sempre veio e sempre vai continuar vindo. Meu Deus. Quem tem talento, dom, sabe fazer qualquer coisa aqui. Levanta a mão pra ver. Tudo isso aí que opera dentro de você vem dele. Olha que pensamento simples. Não, mas sou eu que faço. Você veio da onde? Dele. Então como é que pode você vim dele, você inteiro, pacote inteiro vim dele. E o que você faz? Ai Jesus, me ajuda. Vocês entenderam? Eu preciso terminar a frase. Como é que pode você por completo, todo o seu ser triuno, vim dele? E o que você faz, vem de você? Vocês entendem? Você vem dele. Tudo que vem, tudo que passa por dentro de você, ou operado por você, continua vindo dele. Entende? Você é um cano que transpassa aquilo que vem dele o tempo todo. Consegue me entender? Ah, então você quer dizer que a maldade que está dentro de mim vem dele? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que todo dom perfeito desce do pai das luzes. Todos os seus talentos e capacidades vieram de Deus. Hoje você é sustentado pelos talentos e as capacitações que Deus colocou dentro de você. Quanto mais você reconhece que é ele que fez, mais autoridade, mais poder no mundo espiritual e mais capacidade você tem de operar dentro da terra. Mais respeito diante dos espíritos você tem. Mais capacidade você tem de se mover. Porque aí você começa a se posicionar como uma pessoa justa, santa. Entenderam? Quem está comigo? Fala um pouquinho mais alto. Existe uma diferença entre o ensino que é dele, o ensino que é meu, e de quando eu o ensino é dele, mas eu acho que é meu. Wagner, você acabou de falar uma coisa que parece incoerente. Você disse que se eu venho de Deus, como é que eu posso dizer que o que vem de mim é meu? Não é legal essa frase? É ou não é? É importante ou não é? Wagner, então se existe o ensino de Deus, tem que existir o seu. Meu espírito veio de Deus. Minha alma também, não veio? Nós herdamos uma bagagem relacional de Adão. A nossa alma foi contaminada por princípios do reino externo. Perfeito? Presta atenção. Quando esses princípios dentro dessa alma que veio de Deus, princípios do reino externo, morte, entenderam? Quando esses princípios dentro da minha alma que veio de Deus é colocado para fora, esse ensino já não vem mais de Deus, gente. E eu tenho condição, como um ser humano que tem inteligência, de processar esses ensinos, entenderam? E gerar uma verdade que não vem de Deus. Como eu tenho condição de processar os ensinos de Deus e esplanar ela de uma forma melhor. Conseguiram entender? Então existe, dentro do seu interior, dentro do seu interior, sabedoria almática, tira a palavra sabedoria, porque sabedoria sempre vem de Deus. Esse conceito formado, bem formado, estruturado, que as pessoas chamam de sabedoria, que agora eu vou usar a palavra de Tiago, terreno e diabólica. Perfeito? Perfeito, gente? Existem os ensinos de Deus que eu estou operando sem saber que vem dele e eu preciso descobrir. Para isso eu preciso realmente estar com ele o tempo todo que eu vou saber diferenciar quando é um e quando é outro. E existem os ensinos que de verdade eu tenho consciência que vem de Deus. Perfeito? Sempre vai existir, no mínimo, essas três operações, não é, gente? O que pode existir sendo processado pela gente, o Maninho, é que assim, você nunca vai tirar algo do nada. Cara, se tiver como tirar, eu desconheço. Ah, Vag, você está menosprezando a inteligência do ser humano. Eu não estou menosprezando a inteligência do ser humano. Eu estou dizendo que a inteligência do ser humano está fadada a uma influência. Quando eu falo de fadada, eu estou falando de condicionada. Eu estou dizendo que é como se eu precisasse de água, suja ou limpa, para fazer qualquer coisa na Terra. E eu preciso dessa água para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu preciso de uma mínima informação para fazer algum tipo de coisa. É como se o ser humano não pudesse ativar o interior dele, as inspirações, se ele não tirasse de algum lugar. Por isso que hoje, uma das coisas que mais existem no nosso meio, por exemplo, no mundo mobilístico, nada se cria, tudo se copia. Hoje parece que tudo aquilo que a gente vê é cópia de alguma outra coisa. Você consegue entender? Agora, se você para e tem uma inspiração... Você entende como é que é complicado? Dizer que é possível... Eu teria que tirar a existência... Tira a palavra existência. A realidade de Deus dentro da existência. Eu teria que tirar a existência do diabo. Sumir com essas duas influências. Para eu poder ter a oportunidade de acreditar, se é possível, de verdade, o ser humano criar alguma coisa por ele. Porque quando agora uma pessoa está me ouvindo... É bacêmia! Só que eu queria que essa pessoa que disse para a sua vida sentasse aqui, para ela me explicar... Como que ela vai me provar que tem como o ser humano tirar uma coisa partindo só dele. Sem Deus e sem o diabo. Sendo que você tem sua consciência, seu subconsciente e seu inconsciente. Quando você trata do inconsciente, é porque você não tem consciência, cara. Entende? E para você enxergar seu consciente, é chamar o inconsciente para a consciência. E para você chamar seu inconsciente para a sua consciência, você tem que estar relacionando com Deus, para que Deus tire você do seu estado de consciência, leve você para o seu estado de inconsciência, faça a sua inconsciência se tornar consciente, para que daí então você perceba as influências que acontecem no seu inconsciente, que constroem todas as suas atitudes, seus pensamentos, as reações que você tem em tudo aquilo que você vai fazer. Não sei quem conseguiu acompanhar, quem não conseguiu, mas vocês me desculpam. É aqui que vai. Então, para o camarada chegar e falar uma situação dessa, ele tem que ter muita consciência do que ele está falando e tem que ter de verdade relacionamento com Deus para ele saber o que é e o que não é. Não é tão simples assim, cara. Eu já gastei muito tempo meu em Deus para eu poder perceber como é que funciona, da onde vem, da onde não vem, como é que essas influências acontecem. São influências... Cara, imagina um palpitezinho que vai... Imagina uma vozinha suave como o ar que vai produzindo sem sua percepção uma influência que te gera a capacidade de pensar sobre um assunto ao ponto de você não perceber o que você foi influenciado. multiplica isso por um milhão. É a influência que o ser humano recebe do inconsciente. Isso é retardado, cara. Esse negócio é muito louco. Entende? Então, assim, na minha humilde opinião hoje, depois de tudo que eu me relacionei com Deus, praticamente não tem como. E se tiver como, nós vamos ter que arrancar Deus, o reino das trevas e o reino da luz do lugar onde a gente vive. reproduzir ou ensinar aquilo pelo qual você está se alimentando, né? Sempre. Aí daí você vai perceber se é Deus ou se não. Sempre. Sempre, 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 sempre. Peraí. Eu acho que você disse uma coisa querendo dizer outra. Tenta de novo. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu queria que você tentasse. Eu entendi. Eu não acredito que todo mundo entendeu. Vai de novo. Não. A influência pode ser de Deus ou do diabo. Sim. Sim. O diabo, se ele quiser fazer alguma coisa dentro de você, ele vai ter que tentar usar o que tem de dentro de... O diabo, ele... O diabo, ele fazer alguma coisa dentro de você, ele vai ter que, de verdade, usar o que tem de Deus dentro de você para fazer aquilo que ele quer. A sua alma faz isso. A alma quer ser Deus. Ela usa o poder criativo do seu espírito, cara. Entende? Para ela conquistar aquilo que ela precisa. Quando ela quer enfermar o seu corpo, ela usa o poder criativo do seu corpo, do seu espírito. Quando ela quer te deixar com problemas, ela usa o poder criativo que está dentro de você. se ela conseguir fazer você declarar em realidade, eu estou doente, você vai ficar doente, cara. Quer uma prova dessa? Há anos atrás, o pai me deu um ensino sobre praticar detalhes em Deus. Ou seja, pai, que camisa que o senhor quer que eu use? Nessa época eu falava espírito santo. Que camisa que eres tu que uses para ti? Chegou um dia que eu dei um tchau para isso quando o pai falou para eu parar com isso. Voltado um tempo atrás, o pai falou, Wagner, o ensino não estava errado. A diferença é que eu te dei vida. Você transformou a vida em religião. Você só moldou aquilo que eu te dei, engessou dentro de uma estrutura religiosa e viveu. Eu não pedia para você parar de fazer o que você estava fazendo. Só não dava para continuar fazer aquilo que você estava fazendo em uma estrutura religiosa. Entendeu? Esse é o maior problema que acontece no dia de hoje, Maninho. As pessoas, elas recebem ensinos de Deus. E como elas estão dentro de um padrão religioso, elas adequam aquilo que elas receberam de Deus por influência dentro daquela infraestrutura religiosa. Aí começa a dar problema. Por que que se existe padrão hoje de calça, de blusa para usar? O pai não pediu para colocar um padrão nas mulheres. O pai pediu para que exista justiça dentro delas. Você entende? Uma moça viu minha esposa de camisa, de fiozinho assim, como é que chama? Tipo regatinha. Alcinha. Alcinha. Ela, mas pode? Eu imaginava que não podia. E regata. Misericórdia, Jesus. Você entende? Entendeu? Aí a pessoa vê gente de regata e acha que o problema está ali. Cara, presta atenção, gente. Não vai distorcer o que eu estou dizendo. Tá? Não, pelo amor de Jesus. Se a roupa que você tem fosse o problema da sua santidade, parece ignorante a minha frase, mas para dizer que a minha frase é ignorante, por gentileza, sente aqui e me dê o portado de eu responder. Eu só estou fazendo uma frase objetiva. Perfeito? Se a roupa que a pessoa usa, presta atenção, fosse de verdade a prova da santidade da pessoa ou não, Deus não criaria um casal nu. Vocês entendem? Dá para entender? Quando acontecer o primeiro problema de caráter com a pessoa, Deus vai lá e cobre a pessoa. Frase da senhora Ana Ribeiro, o problema não está na roupa, o problema está com o coração. Foi essa a resposta que ela deu para a moça. Entendeu? Toma o banho de cueca com qualquer mulher que está aqui dentro que não é minha esposa, desde que eu seja filho e você seja filha. É só então tirar a regata para a blusa cumprida e ver se o problema saiu. Gente, misericórdia. Isso aqui tem que escrever uma camisa com o negócio dele, gente. Sangue de Jesus. Se o problema... Jesus, essa foi forte, cara. Essa foi para lascar. Sangue de Jesus, gente. Pelo amor de Deus, se o negócio desse não é coerente. misericórdia. Se o problema da santidade da pessoa é a roupa que ela usa, então põe uma roupa boa, o cara vai ter que mudar, ué. Ah, muda. Muda sim, hein. Uma reunião nossa que eu mostrei para os meninos aqui, lembra? Tem uma mulher árabe lá, imagina, só os olhos da mulher aparecendo. Ela bate aquele olhar assim, Bruno, 1422 ao quadrado. Sabe aquele olhar tipo assim, ó? O olhar dela quer dizer assim, me consuma em 10 minutos. Descubra-me. Fala, Rafa. Então, o ensino de Jesus era perfeito porque ele não tinha interferência nem da vontade dele nem da vontade do diabo. Aí o que eu faço? Tão a informação que vem para mim partindo por Deus, ela vem perfeita, vem completa. Aí, em meio do caminho, ela vai ser deslocida. Meus conceitos, meus conceitos, ou pelo que o diabo que ele produzia através do diabo. E na onde que ela se suja? Essa informação? Gente, peraí, peraí, isso aqui é um assuntaço, cara. Peraí, isso aqui é um assuntaço. Todo mundo não quer cortar ninguém. Todo mundo para cá, gente. Quem é inteligente deveria estar ouvindo isso aqui porque isso aqui é um assuntaço. Presta atenção. Você tem um filtro chamado alma. Perfeito? Que bom estar gravando, vocês não esquecem aqui depois. Vocês escutem de novo, depois. Você tem um filtro chamado alma. A informação vem para cá. Uma alma rejeitada distorce tudo, Rafael. Jesus, eu já olhei para uma moça, eu falei para ela, bom dia. Ela disse, que? Você me odeia? Eu falei, bom dia. Eu falei, imagina se eu falasse boa noite. Agora, se eu falei bom dia, ela falou, te odeio, mas se eu falasse, te odeio, o que ela ia pensar? Ela morria, né? Entendeu? Então, uma alma rejeitada, problemática, ela produz um inferno, cara. Já na hora de perceber. Aí, o que entra, já se torna ainda mais sujo e distorcido. Imagina o que vai sair dela depois. Entendeu? Por isso que parece que o Wagner é uma mala sem alça. Tudo que o Wagner sabe falar é, vamos dar caráter, vamos dar caráter. Os professores que estão aqui ministrando para vocês, estão ficando de boca aberta, porque tudo que a gente estuda junto aqui, fala do que, Rafael? O ensino de Jesus fala do que? Chegou um dia que eu pareço e falei, Jesus, não é possível, o senhor só falou de condição de coração, cara. Impressionante, gente, Jesus não falou de mais nada. Mais nada. Absolutamente, eu estava falando aqui sobre dízimo. Que eles insistem que Jesus elucida a prática do dízimo em Mateus 23, 23. ou Mateus capítulo 23. Jesus não fala. Jesus não fala ali, ele não está te incentivando a desivimar ali. Ele não está. Jesus está falando de condição de coração naquele texto. E o povo gosta de distorcer, catar o texto. Desculpa, senhor Silas Malafaia, quem faz isso é ele. Quem começou com esse papagaio furado aí, tentando bater de frente com o padre, foi ele. E o padre falando para ele, não tem. E ele lá brigando com o padre, falando que tem. Não tem, o padre está certo. Salva de pós para o padre. Nossa, tem hora que eu falava para você que a gente precisa pedir desculpas às vezes por algumas práticas de alguns sacerdotes católicos. Porque tem razão, às vezes, os evangelhos para tentar mostrar que é maior que os padres por causa da rejeição interna deles, acaba dizendo que eles estão errados um monte de coisa. Algumas coisas que eles falam estão certas, a gente tem que dobrar o seu torcer. Entendeu? Então, esse é o maior problema, cara. O ensino de Jesus era perfeito porque a alma dele estava limpa, o filtro dele estava lavadinho, bonitinho, zerado. Não tinha influência maligna e o negócio passava do jeito que vinha e ia. Essa é a ideia, você entende? Do jeito que desce em Deus, vai. Esse é meu sonho de consumo, cara. Eu quero que desça 100% e saia 100%. É isso que eu quero para mim, esse é meu sonho. Isso eu quero alcançar de Jesus, cara. Eu não tenho isso ainda. Eu quero alcançar isso dele. Por isso que eu me esforço muito. Por isso que eu olho para aquele caninho lá eu fico olhando para ele e quando sai de lá assim eu já meio que saio do jeito que eles traduziram a Bíblia. Sai de lá eu. Eu pego e falo eu. Escrevo eu. E leio eu. Só para ter certeza que não vai errar. E mesmo assim algumas vezes eu ainda peço desculpa quando eu erro. Volto atrás e peço desculpa. E se eu precisar pedir desculpa 40 mil vezes eu vou pedir. Porque eu quero que você fique com o genuíno do jeito que ele é, de verdade. Amém? Amém ou não amém? Então o ensino de Jesus era perfeito por causa disso. E esse é o cuidado e a cautela que eu, você e todo mundo que está aqui dentro tem que ter. Amém, gente? Para evitar essa situação você já falou é o caráter, né? Limpa a sua alma. Limpa. Mas tipo assim vamos se machucir um pouco aqui. Veio a informação do pai chegou na sua alma. Qual é o próximo passo? É o monitoramento? É o... Esquece isso. Isso aqui é o objetivo? Eu vou te dar o objetivo do jeito que é. Parece a noção do que ele falou. Eu acabei de explicar para ele aqui que uma alma problemática só de olhar já causa problema. Ou seja, só dela ver ela já entende errado. Só dela ver ela já percebe errado. Aí depois que entra dentro dela aí que piora mais ainda. A única forma de extrair um ensino genuíno é limpando a alma, cara. Gente, por favor deixa a alminha suas limpa para vocês me entenderem errado e não acharem que eu estou sendo jactante. As pessoas me ouvem falando as coisas, e elas ficam impressionadas com o que eu estou dizendo. Elas falam cara, que louco o que você disse. Para escutar esse negócio louco aqui tem que limpar, mano. Se não limpar não consegue escutar esse negócio louco como o povo fala para mim. Se não lavar a bendita da alma não consegue ter pureza naquilo que houve. E se não tem pureza naquilo que houve não produz impacto em quem houve. Primeiro produz em você para depois produzir nos outros. Entende? Se a minha alma não limpar não desce você vai sempre ficar escutando aquelas revelaçãozinhas tipo não estou menosprezando ninguém, gente mas ninguém aguenta mais. O primeiro pecado não aconteceu na terra aconteceu nos céus. Ó Adão não comeu uma maçã era um fruto. Ah, gente ninguém aguenta mais não, gente a mulher do fluxo de sangue já não tem mais sangue para sangrar. Bartimeu, gente misericórdia, gente esse tempo atrás levantaram até uma aí estava andando estava andando um camarada assim e de repente Bartimeu subiu na ar e falou assim eu vou lá ver Jesus passar Bartimeu aí o cara que tocou o pastor o pastor Bartimeu não é zaqueiro foi isso mesmo Bartimeu desce daí você é cego você vai se machucar aí é o lugar do zaqueiro sabe ninguém aguenta mais não, cara é cada uma, gente eu vou entender esse aspecto também a gente pode usar tanto quando a gente vai aconselhar uma pessoa a gente está contando uma história a pessoa do lado vai me aconselhar aí eu também posso usar a sabedoria de Deus no aconselhamento você não entendeu? quase tenta de novo é porque sim é não sei se eu estou entendendo pode dar um exemplo prático que ajuda eu estou conversando numa história uma coisa aí ele vai me aconselhar eu também tenho que ter sabedoria de Deus para poder aconselhar a pessoa você faz assim 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 entendeu? por exemplo ele te aconselhar ou você aconselhar? eu estou aconselhando ele precisaria de sabedoria aí do nada ele resolve me aconselhar certo ele precisa de sabedoria claro mano ninguém deveria dar nada de si mesmo ninguém deveria fazer nada sozinho um dos passos que nós passamos aqui quem te explicou? não faça nada sozinho e não faça nada que você viu Deus fazendo só faça quando você estiver quando ele estiver fazendo eu não posso Jesus não eu estou parado aqui eu quero ensinar alguma pessoa o que está acontecendo aqui agora a pregação ou o ensino é a mesma coisa essa pregação que a gente tem esse modelo hoje aí evangelicado não é a pregação do evangelho dos apóstolos entende? eles ensinavam do mesmo jeito que Jesus ensinava da mesma forma que Jesus fazia entendeu? então precisa aqui Jesus acabamos de ler o texto eu não devo dar nada de mim mesmo se eu der de mim mesmo eu vou começar a me tornar jactante arrogante e eu vou estar fazendo algo completamente diferente de Deus porque se eu falo de mim mesmo eu estou falando da presunção interna minha eu posso estar sendo 100% influenciado pelo diabo e eu vou estar transferindo para as pessoas algo que eu não aprendi com Deus é o que acontece com todo mundo hoje ou seja que vocês estão sentados aqui hoje por causa do que? você entende? Oi linda eu estou tentando pegar aqui um exemplo prático porque quando eu falo quando eu leio isso aquele que fala tem que ser não vou nem ser exemplo dessa amada então eu vou sentar aqui vou conversar com alguém nossa eu tenho que falar é o que vem de Deus eu vou falar o que é de mim mas aí agora com a Samara falando eu peguei se você for pegar fala fala não quer dizer a linguagem o corpo fala dentro da psicologia então o corpo fala então as suas ações falam com certeza segundo Jesus segundo Jesus a nossa vida a nossa atitude por exemplo se eu estou lavando louça de um jeito eu posso estar lavando de um jeito meu e isso outra pessoa olhar vê e eu estar ensinando ela mesmo sem estar falando certo? isso é o que Jesus isso é o que Jesus fala sobre ensino por relacionamento isso é o que é ensino por relacionamento eu estou transferindo uma mensagem só com as minhas atitudes entendeu? isso é ensino por relacionamento aí o engraçador está perguntando pegar um exemplo prático gente como é que eu descubro se o que está dentro de mim é meu ou não é meu eu sei que vocês vão fazer essa pergunta posteriormente se dá o que eu preciso que vocês guardem na cabeça de vocês presta atenção o que o senhor Wagner Ribeiro fez quando eu percebi que poderiam existir coisas dentro de mim que não vem de Deus eu botei todos os conceitos na mesa eu desconfiei de todos eles enquanto eu não certifiquei um por um em Deus até ouvi-lo o que era dele o que não era dele eu não parei Wagner gastou tempo tudo gasta tempo e cada um usa a moeda do seu dia chamado tempo da maneira que bem entende eu entendi que gastar meu tempo tentando ficar perto de Deus gastar meu tempo olhando pra ele gastar meu tempo percebendo ele gastar meu tempo percebendo se o que está dentro de mim vem dele ou se não vem dele se os conceitos estão certos ou se eles não estão certos isso pra mim é vida eu lembro que um dia o pai falou assim Wagner pra você crescimento é me descobrir eu amo isso que vontade que vontade que deu de eu perguntar pra ele porque existe outra forma de ser mas eu entendi que aquela frase que ele estava me dizendo naquela hora porque vem em realidade cara que foi forte eu entendi que aquela frase que ele estava me dizendo em realidade significava mais ou menos assim pra você crescimento é descobrir quem eu sou eu amo isso oxalá que assim fosse com todos que pra uns crescimento é ver Jesus pra outros crescimento é ver anjo é ver poder é botar neguinho na câmera assim com o braço assim ó e só deslocar a escápula dele assim ó pra mostrar que houve um crescimento de braço ai gente faz favor pra mim você que quer medir perna crescendo mede do tendão patelar até o tapar do osso seja inteligente se é milagre faz um milagre decente a primeira vez que eu conversei com um dos ministros que faz isso aqui na internet que já me seguiu um tempo já andou até comigo o infeliz disse assim não 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 eu não gosto dessas coisas que me faz parar de crer isso não é crença isso é ignorância isso é burrice milagre é milagre milagre é milagre se Deus curou Deus curou não tem essa parafernada horrorosa não mede o osso arruma um jeito de sentar com um profissional e vê de verdade o que aconteceu porque essa sua crença ignorante não vai funcionar pra um profissional que trabalha com isso com fisiatra com médico com uma fisioterapeuta não vai funcionar milagre é milagre pra qualquer pessoa quem me entendeu milagre é pra ver gente milagre é sinal o sinal foi feito pra ser visto não foi feito pra ser crido uma vez que o sinal aconteceu é pra você ver não é pra você crer é pra você ver e crer não é pra você crer para ver entendeu é isso que a gente tem que enxergar gente é isso de verdade que a gente tem que enxergar então joga esses conceitos na mesa pra você poder ver de verdade o que que é como é que joga conceito na mesa gente faz isso no prático simples fácil muito simples eu tenho feito isso com os meninos aqui direto pedi pra eles sentarem aqui da onde se arrancou isso aí cara e ali ele solta os conceitos deles eu vou mostrar eu vou escutar os deles eles vão escutar os meus e nós vamos ver se os deles ou os meus estão aqui eu vim disso uma frase maravilhosa nós apertamos ele aqui ah o Wagner falou eu já fico de boa eu falei nome do Wagner Ribeiro e do Espírito Santo não cara porque ele já me viu acertar tantas vezes que ele acredita muito no que eu digo glória a Jesus pelo temor que ele tem a Deus por quem eu sou pelo respeito que ele tem comigo maravilhoso mas eu preciso dele uma hora eu posso errar eu preciso de vocês uma hora eu posso errar e nessa hora você pode chegar o Wagner será que isso aí mesmo como ele mesmo já fez isso comigo estava um dia inúmeras vezes o Vinícius fez isso pra mim estava um dia respondendo um cara e eu comecei a responder ele eu comecei a apertar o Vinícius e falou cara para com isso Deus não está não sei o que você está fazendo não como que não parei a Ana já fez isso comigo um monte de vezes e outras pessoas aqui também não fiz um monte de vezes já teve coisa que ela falou que eu estava errado que eu disse que eu estava certo passou um tempo eu fui lá ela estava certa e eu estava errado entendeu gente amém perfeito alguém com uma dúvida rapidinho fala Vini não tem problema vai bora bora Vini para nós podermos fechar sai aquilo quando a gente fala nosso a palavra nosso significa influenciado por demônios lembraram disso? entenderam ou não? então aí eu estava vendo aquele processo de como o pai do casamento não termina ele só vem na revela como você falou é porque que Jesus falou que o meu ensino não é meu ele vem do pai certo? mas ele falou que ele iniciou a frase e disse que o ensino era dele certo? porque que ele iniciou usando a palavra meu justamente porque aquilo que o ensino que descia de Deus já fazia parte dele e mais uma vírgula aqui que eu esqueci de dizer pra vocês quem faz a pinça disso somos nós gente Natanzinho por favorzinho senta bonitinho papai você está começando a tirar a atenção das pessoas por favor eu quero eu quero ver aquele fofinho gostosinho que participa junto com a gente sempre tá bom meu lindo? presta atenção tem mais um detalhezinho quem faz a pinça disso aí somos nós quem pega e solta é a gente isso aqui é muito importante que você saiba as influências estão ali quem puxa quantas vezes eu já falei pra vocês aqui gente é tanta coisa pra falar que é difícil saber qual que você pega quem puxa isso aqui é a gente quem escolhe aonde pega aqui somos nós e sou eu que escolho qual influência que eu puxo e por onde vem o Vinícius fala direto cara tem hora que eu não consigo me organizar eu sei que puxa isso e a gente começa a acreditar que o fato da gente puxar isso está saindo da gente sabe está saindo do nosso potencial de saber criar ou falar aqui ó quem não se relaciona com Deus pensa assim mas quem se relaciona com Deus sabe da onde está vindo aquela inspiração sabe da onde está vindo aquela infraestrutura toda não sou bobo gente não sou bobo eu falo que eu vim direto tô sentado aqui eu tenho resposta pra qualquer coisa que você quiser tem horas que eu me perco um pouquinho me desconecto de Deus essa capacidade de ter resposta vai embora aí que eu tenho mais certeza ainda que o que vem vem dele você entende? fala Cris Melinda cara dá um exemplo que é mais fácil você vai sambar em uns 40 minutos vai conseguir chegar onde você quer o camarada está triste ele escuta Deus falar pra ele fazer alguma coisa e no meio dessa ele está pensando no problema dele meio que convida ele a fazer algo pra alguém perfeito tira ele e vai perguntando o que vai fazer e como fazer sim e esse tipo de cara o pai faz isso pra você poder aprender o segredo de como ficar bem se você está gastando sua vida pra fazer gerar vida nas pessoas você nunca vai ficar mal é uma coisa muito objetiva muito simples rapaz tinha dia que eu estava parado mal sabe o que eu fazia? senta cinco pessoas aí deixa eu fazer o bem pra alguém antes ficava bem rapidinho entendeu? quem entendeu? chegou uma hora que eu fiquei até sem vergonha com isso toda vez que eu estava me sentindo mal eu dava um jeito de fazer o bem pra alguém só pra eu ficar bem não só pra eu me sentir útil porque quando a gente gera vida nas pessoas gera vida na gente também conseguiu entender Vini? outra parte? não é o mesmo que o ensino que desce de Deus se torna meu quando aquilo passa a fazer parte de mim mesmo gente se a gente está transferindo o ensino que não vem de Deus que vem do diabo significa o quê? aquilo também faz parte de você existe uma estrutura do diabo dentro de você rapaz isso é muito real muito real se está saindo o ensino do diabo é porque aquilo está fazendo parte de mim Vinícius vamos deixar bem grosseiro mesmo existe uma parte de Deus nas pessoas e uma parte do diabo nas pessoas cara gente o grosso modo é esse quando eu falei se sua alma está a serviço de satanás é porque um pedaço do capeta está dentro do céu vocês entendem? é grosseiro desse jeito mesmo e é assim cara você acha que a mulher que passa dando aquela reboladona tem o fone aqui para dar uma rebolada né? você acha que você acha que aquela mulher que está parada andando com Deus aí de repente passa um cara ela sente aquela vontade de dar uma traída no cara você é pedaço de quem? é minha alma é sua alma cheia do capeta tem outro ser? Deus que não é e assim é como se como ninguém vai querer puxar isso para si então quando você falou assim que ou é uma influência de Deus ou é uma influência do diabo parece que é uma influência assim ó é parece que é uma influência externa do diabo que não tem nada do diabo não é só o diabo querendo fazer você professar e te desviar não ele já está lá já tem a bagagem dele lá dentro ele só está deixa mais feio o diabo já está dentro de você é essa a ideia cara o gente você entende? cara esse negócio gente existe uma diferença a pessoa fica pensa assim você tem o filtro da empresa céu e o filtro da empresa do diabo enquanto você ficar usando o filtro da empresa do diabo não entra as coisas de Deus ali dentro entende? não entra a hora que você denunciar com aquele filtro não presta aí você consegue resolver entendeu? hoje aconteceu uma coisa engraçada para encerrar eu estava na mili 1 hoje aí chegou a menina a menina me viu gostou do produto que estava sendo segurado por outro se apavorou e começou a ficar nervosa atender a mulher aí eu segurei o WD40 que eu fui comprar e eu não me derrubo o WD40 criou aquela ideia tipo assim eu gostei e fiquei nervosa e ele gostou e ficou nervoso eu falei Jesus estou no arroz cara como é que eu resolvo isso aqui eu falei Deus amor assim eu vou ser sincero nem na época que a minha alma reinava eu sairia com a mulher daquela aí aí pensa para você ver a brincadeira do negócio eu falei agora eu estou no arroz como é que eu vou sair desse buraco aqui cara atendente do lado você tem que continuar a trazer seus filhos para cá eu falei ufa eles são lindos eles que alegram a nossa loja nada cara não Vinicius a outra atendente a outra do lado a outra do lado eles são muito legais que maravilha a gente rapaz sabe que negócio que aquele balão deu uma inchada e tsss ufa a primeira pergunta que eu fiz foi como é que eu saio desse buraco a primeira coisa que eu fiz é não olhar na cara da mulher não falar com ela não respirar olhar para o WD40 amor eu fiquei tão descoxado que eu fiquei olhando para o WD40 estourei o Nelac fiquei olhando para ele achei defeito na pintura é o que a mulher falou eu comecei a olhar para todo mundo exatamente que bom você está dizendo que pelo menos tem fio tem compromisso tem qualquer coisa na minha vida imagina eu achei que nós estava incomodando nós também deixando as mães felizes alguém perguntou alguma coisa para o lado de cá vocês não perguntam nada lá da escola né seus miseráveis que bom pode continuar essa escola deixa ela inteira tá tá para todo mundo a questão da alma que está da influência a questão da influência que vem do pai como a que vem do diabo a gente só conhece também quando a gente conhece a nossa alma a estrutura da nossa alma que ela pode fazer os dois lados você precisa se relacionar com Deus e reconhecer a sua alma se você sabe o que ela é capaz de fazer o que ela faz o que ela não faz já dá para perceber quando é ela pensa o diabo não consegue fazer nada sem deixar o rabo dele para trás e se a sua alma está a serviço dele tudo que ela fizer ela vai fazer a mesma coisa ela vai deixar o rabo dela para trás você sempre vai perceber teve um tempo atrás que a alma tentou dar um balão eu peguei ela no pulo do Raul porque ela fez a alma é ansiosa e ela gosta de fazer o negócio ser na hora aí eu percebi um toquinho bem suavezinho tipo de Deus 20 minutos mais um toquinho suavezinho 30 minutos mais um toquinho suavezinho e eu não sentia firmeza de fazer e não parava o pai não é desse jeito ele vai te convidar e vai parar faz zerar até imitar você está tentando imitar o que eu faço hoje quando eu tenho o primeiro eu não fico vivendo dos impulsos eu já vou lá conversar com o pai esse aqui é o senhor então vamos lá vamos bater um papo por que eu deveria fazer isso aqui eu quero já estou fazendo eu só preciso ter a certeza nós conversa ele me explica eu chego ao ponto do convencimento conversando com ele resolvido o problema entendeu então para você conseguir saber essas influências do inconsciente você precisa estar se relacionando com Deus e reconhecer a sua alma saber o que ela é capaz aí você consegue perceber qual influência você está recebendo de verdade você nunca vai saber quem está te influenciando você não vai conseguir definir quando eu sei quando não é de Deus como a própria Ana disse você vai estar fazendo algo de Deus que você não sabe o que está acontecendo quem já aconteceu isso aqui você faz um negócio e de repente nossa Deus me usou nem vi se você está desse jeito porque está sem relacionamento não conhece a sua alma entendeu você não está praticando relacionamento isso já aconteceu comigo um milhão de vezes um milhão de vezes cara hoje aconteceu um negócio tão engraçado eu estava com o Ismael mais uma vez o pai me trouxe uma revelação do conhecido dele só para preservar o nome da pessoa que eu não quero usar nem quem é e cara o negócio foi tão legal que eu não me vi dirigindo mais eu combinei com o Rafa que eu ia lá na loja buscar o Rafa o meu negócio que eu ia lá no equipamento que a gente tinha comprado para a Energia aqui a hora que eu me dei conta eu já estava na mada bem-venuta nem vi tão intenso que eu fiquei percebendo aquela situação entendeu então ó tinha mais uma pergunta aqui em ti você conseguiu entender então assim só uma questão de eu ensino beleza o que é de Deus gera a vida que é o que acontecia com o Jesus mas se tem interferência de tem alguma forma de não gerar a vida mas pelo menos trazer alguma mudança eu entendi perfeitamente eu entendi perfeitamente se tudo que Jesus fazia tudo que ele fala tudo que está aqui gera vida porque vinha tudo não tinha interferência do diabo da alma então se eu recebo algo dele mas tem interferência do diabo da alma e eu solto aquilo pode gerar de alguma forma alguma mudança em alguém e eu presta atenção eu vou fazer duas objeções eu vou radicalizar a outra e responder a sua por terceiro por consequente a primeira se o diabo influenciar isso pode gerar vida em alguém depende do conceito do que é vida para alguém às vezes ter dinheiro é vida entendeu aí tu vai e consegue dinheiro e se afunda consegue entender rapaz essa foi muito forte gente tem um anjo aqui ele fez assim ele disse você veio passar mais ou menos aqui mais ou menos essa foi a mais forte de todas uau essa foi tão forte que me tirou atenção vamos lá para a segunda parte filha os anjos não se vê com os olhos naturais se vê com a capacitação espiritual de ver vamos lá depende do que é vida nesse primeiro conceito o segundo deles qualquer parcela você vai entender por questão da religião a religião produz vida em alguém produz por que que produz por que que produz porque a religião foi fundamentada em Deus então a religião se a gente eu vou falar eu estou falando da religião pública sistêmica agora eu vou falar da religião pura a religião pura não produz vida em ninguém entendeu a religião pública que existe hoje nos lugares ela tem um pouco de Deus ali dentro consegue entender existe um pouco de Deus na macumba existe um pouco de Deus nos espíritas existe um pouco de Deus no cadomblé na maçonaria no espiritismo porque senão esse negócio não estaria sendo propagado é como se fosse mais ou menos assim eu preciso colocar um pouquinho de Deus para enfiar o resto do capeta junto entende porque senão não entra ninguém se abre para o diabo de uma vezada só entende sim entendeu não desce nós não estávamos aqui no dia de reunião nossa aqui não estava aqui o guri não teve uma revelação para ele mesmo que eu te li no texto hábito cara o cara está escutando Deus falar com ele e está ao mesmo tempo torcendo tudo entendendo do jeito dele entende praticamente todo mundo está nessa sala que faz isso entende então assim a religião pura sozinha ela não gera vida em ninguém é um demônio cara só desgraça a vida das pessoas e confunde só que essa religião propagável certo ela só anda e cresce porque ela carrega características do reino de Deus e a pessoa só se abre porque tem um pouco de Deus e um monte do diabo um pouco de Deus e um monte do diabo e isso produz resultado Rafa álcool 10% é álcool álcool 100% é álcool também o mínimo que existir de Deus vai produzir resultado eu estou falando de 1% dentro de 100 de 99 como que também depende de quem ouve quem ouve pode estar tão querendo Deus que vai conseguir tirar o que você está falando do que você está falando só passar pelo filtro do pai tentando ser enviado para outra pessoa então por causa do filtro meu ser ruim vai chegar distorcido só que você está ouvindo só que você está ouvindo e só que você conhece da fonte também e você está ouvindo com outro tipo de filtro e o seu filtro se liga à fonte você vai falar uma coisa maravilhosa quando a pessoa conhece da fonte é uma coisa quando a pessoa conhece a fonte é outra coisa diferente o relacionamento faz você conhecer a fonte não o que sai da fonte a maioria das pessoas conhece o que sai da fonte não a fonte por isso que quem conhece a fonte sabe diferenciar quando é um e quando é outro por isso que é fácil você olhar para a pessoa e ver os defeitos quando você já começa a se relacionar com a fonte entendeu mais ou menos entendeu ou não então gente não fiquem equivocados e não se iludam não se enganem como diz Jesus qualquer ensino que carregar qualquer coisa de Deus vai gerar vida em você pequeno mas vai mas quanto mais puro foi esse ensino mais vida vai gerar dentro de você mais profundo vai ser o impacto que vai ser produzido dentro de você entenderam ou não entenderam nós vamos ter que fechar por causa do áudio gente para nós fecharmos a última frase agora é tempo de você começar a perceber os ensinos que estão dentro de você de quem vem e de quem não vem e ser sensato ser sensato de não se gloriar de qualquer talento capacidade dom ou a unção que haja dentro de você ou qualquer coisa que você saiba fazer isso vem dele dê a ele o que vem dele dê a ele o que é dele entenderam só de você buscar a glória do seu pai quando fala de buscar a glória está falando de você de verdade fazer o que Jesus fez pelo pai aí você é justo entenderam quando você faz o que Jesus fez pelo pai se preocupar com o pai manter o foco do pai buscar os interesses do pai o tempo todo anunciar ter aquele cuidado de ter um filtro limpo de ter uma alma limpa ou seja eu corro atrás de tratar meu caráter eu corro atrás de me preocupar com a pureza daquilo que eu estou dizendo o cuidado e a cautela daquilo que eu estou falando de escolher bem as palavras para que a pessoa entenda exatamente de se preocupar com o que a pessoa entende não com o que você quer falar de não só derramar uma mensagem mas se preocupar com o entendimento da pessoa ou seja eu paro de construir uma mensagem eu construo de verdade a ideia de perceber o entendimento dele e saber qual palavra que eu vou usar para que ele me entenda não só para que ele me ouça entendeu eu não tenho que procurar que as pessoas me ouçam eu tenho que procurar que as pessoas me entendam nem compreendam porque elas me entendam de verdade isso deveria ser meu objetivo quando eu me preocupo em deixar minha alma limpa para eu parar de distorcer o que Deus faz pensa se você tem figura distorcida de quem Deus é porque sua alma está suja gente entende se sua alma está suja qualquer coisa que ele fizer você vai entender errado sei o que ele está fazendo se você já está entendendo errado quem dirá que você vai ouvir que você vai ler imagina o Vini viu Jesus de repente ele começa a ler começa a ver aquele Jesus endurecido foi engraçado eu vi Jesus ontem ele era alegre estou lendo Jesus aqui agora ele está bravo esse Jesus que eu estou lendo não tem nada a ver com o que eu vi ontem gente vou parar sai daqui Jesus distorcida eu quero aquele Jesus lá aqui entendeu já está limpando a alma da figura distorcida isso gente não adianta você tentar fazer em 5 minutinhos do seu dia a sua vida tem que ser assim e da hora que você acorda até a hora que você dorme quem quer relacionamento pratica isso então está na hora de você fazer isso a partir de agora para resolver isso definitivamente amém I love you vós vocês vós vocês